Olá, são oito e meia da manhã e dia vinte e oito do onze, tô pra voltar pra casa e a gente vou me dar uma olhada, vou me dar uma olhada, vou me dar uma olhada, vou me dar uma olhada na casa vou me dar uma olhada aqui na bagunça, com o botão que eu vou pra casa a gente vai ver como é que está aqui a paisagem aqui da rua eu vou a noite toda eu só queria 10% dessa nave a gente vai ver como é que está aqui olha, está um fio danado e eu vou despedir de vocês quando eu diminuir um pouquinho tchau